Simão Borjonas, você é muito feliz. Você foi feliz nessa palavra. Você foi muito feliz na sua colocação. Mas da mesma forma que Jesus começa agora a dizer para Pedro, para Simão Borjonas, que tu és bem-aventurado, que ele é uma pessoa privilegiada, feliz, esta felicidade não foi proporcionada vindo do coração de Pedro, da mente de Pedro, da inteligência de Pedro, da sabedoria humana ou sabedoria do homem, de Pedro, mas veio de Deus. Olha o que diz aqui, dando continuidade a esse versículo. Pois não foste a carne e sangue que te revelaram isso, Mas o meu Pai que estás no céu não foi a carne nem o sangue, ou seja, a carne, o sangue, a inteligência, os humanos são incapazes de produzir tamanha felicidade, tamanha iluminação. Essa iluminação só pode vir do Pai, de Deus. e que estar nos céus. Em outras palavras, essa iluminação que você tem a respeito de Jesus só irá acontecer se o Pai lhe proporcionar, se o Pai que estás no céu lhe proporcionar essa iluminação, esse abrir a mente, esse abrir os olhos, não foi carne, não foi sangue, não foi os seus professores, não foi os seus líderes, não foram os seus pastores, não foi de você mesmo, não foi a sua ideia, não foi a tua capacidade, mesmo que você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito capaz, muito sábia, mas não foi essa revelação, essa iluminação vindo de você mesmo, porque não é carne e sangue. A carne e o sangue é incapaz de produzir tamanha perfeição. A carne e o sangue é incapaz de produzir essa bem-aventurança. Nossa, interessante que Jesus, ele disse, foi Jesus que disse, tu és bem-aventurado. Queridos, Jesus está dizendo que quando uma pessoa é iluminada, quando o Pai faz com que esta pessoa compreende quem é Jesus, quem é esse filho do homem, esta pessoa é bem-aventurada. muito feliz. É claro que se uma pessoa não tem essa iluminação, não é possível, não é capaz, não dá para essa pessoa ser bem-aventurada, ser feliz por completo, ter felicidade completa, porque a felicidade completa só acontece quando o Pai traz a tua mente, o teu coração e a tua boca confessa que esse Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. você precisa falar, você precisa dizer. Isso vem primeiro na tua mente, no teu coração e você solta isso. Você deixa isso sair. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu Salvador, o meu Senhor, o meu único. não existe outro, o meu único e suficiente Salvador. A felicidade não está no dinheiro, não está nas compras ou daquilo que eu possuo ou que posso possuir, por carne ou sangue, por coisas materiais. A bem-aventurança, ser muito feliz, é ser iluminado pelo Pai. E esse Pai está dizendo a você, neste momento, que você também pode ser bem-aventurado, que você também pode ser muito feliz, porque ele vai iluminar a tua mente, iluminar o teu coração, iluminar você, para fazer você ser bem-aventurado e reconhecer que este Cristo é o Filho do Deus vivo.